Para descontrair um pouco e deixar para trás o stress do dia-a-dia, umas idas ao cinema fazem muito bem e nós vamos mostrar-lhe quais os filmes que pode ver e que sem dúvida vai adorar. O filme Ladrões com Estilo conta a história de um curador de uma galeria de arte que elabora um plano para convencer o homem mais rico de Inglaterra a comprar um falso quadro de Monet. Para que o plano resulte, ele recruta uma excêntrica e imprevisível rainha do rodeio do Texas e as peripécias não vão acabar. Um dos filmes que também não pode perder é Os Patriargos, um ex-agente secreto planeia recomeçar a sua vida e tenta reaproximar-se da filha. Uma tarefa que vai ser dificultada pela sua assistente, que é na realidade uma assassina destinada a matá-lo. Eu não sei nem quem você é! Ei, eu estava trabalhando para o C.I.A. Ben Logan, um dos seus operadores. Ben foi decomissionado seis meses atrás. Can você encontrar ele? Eu vou pegar ele. Mr. Logan, você não trabalha, nem você nunca trabalha para um subsidiário de esta empresa. Nós trouxemos um experto. It's just business, Ben. It's my daughter's life. If he has her, I want her. If he's harmed her, he's dead. Do Olhos de um Ano é uma comédia recheada de aventuras que ele vai deixar colado ao ecrã. Apesar das suas diferenças, o escritor Josh e a ambiciosa Nat vivem felizes desde que se conheceram numa festa. Josh é um sonhador, Nat é pragmática, mas a química entre eles é inegável. O seu casamento é um sonho tornado realidade, mas ninguém, nem família, nem amigos ou até o padre que os casou, acreditam que vai durar. A ex-namorada de Josh e o atraente novo cliente de Nat são duas alternativas sedutoras que vão destabilizar o casal. Eu literalmente nunca vi outro penis de novo. Se eu quiser enviar dinheiro para a minha família que está fora de Portugal, tenho a LCC que resolve o meu problema. Agora com o Nova 7 aqui em Lisboa. Vamos conhecer. Quais são os serviços que a LCC oferece ao público? A LCC em Portugal oferece o envio de dinheiro para mais de 120 países e também a troca de moedas que a gente faz nas nossas lojas, sendo que estamos alargando o serviço, colocando o sistema de envio também em agentes em toda Portugal. E o que são os agentes? Os agentes em qualquer estabelecimento que exerçam atividade e que com isso queira alargar também o serviço, oferecendo através de uma representatividade nossa, o envio de dinheiro também. Ou seja, nós treinamos, damos todo o suporte para que ele possa fazer o serviço de envio sob a nossa responsabilidade. LCC faz parte do grupo Small World, que não é nada mais nada menos que o maior grupo sediado na Europa de envio de dinheiro. Estamos presentes em praticamente toda a Europa, com várias marcas. Em Portugal somos LCC. LCC temos estado a apostar muito em outros mercados, para além da América Latina e do Brasil. E temos crescido bastante para a África, para a Ásia e também para a Europa de leste. O que a atraiu para ser um agente? Eu, LCC, já conheci há algum tempo e é uma maneira nova de atender um público diferenciado. Temos outras oportunidades, outros ganhos para eu adicionar na minha empresa. Nós temos uma empresa já vasta e foi um assunto novo, dado que atende a muitos países. Trabalhamos com mais ou menos 120 países, são 120 culturas que nós conseguimos atingir com a LCC. Está satisfeita com esta parceria? Sim, sim, estou. Foi um pouquinho de lucro a mais, nos dias de hoje é ótimo. Foi conhecer, como eu já referi, culturas novas. Foi ter também, nós temos uma base por trás, um apoio muito bom. Eu já uso a LCC já há mais de três anos e posso dizer que raramente cai no dia que é prometido, sempre cai antes. Conselharia este serviço a alguém? Sim, eu aconselharia. E como já aconselhei já algumas vezes, porque eu acho um bom serviço que é prestado. E assim chegámos ao final de mais um programa, mas não se preocupe que nós voltamos na próxima semana. Se quer que o giro vá à sua terra descobrir os encantos, entre em contato connosco através da nossa página do Facebook ou do nosso e-mail. Nós vamos ficar à sua espera. Tenha uma ótima semana. Tenha uma ótima semana. Tenha uma ótima semana.